Música Sonhar, uma palavra tão presente na vida dessas crianças. Beatriz sonha em voltar a ter uma rotina comum, mas sabe que é preciso esperar. Com apenas seis anos, ela já encara um tratamento pesado contra a leucemia, mas não se abala. Encontrou na música uma forma de sempre manter o sorriso no rosto. Música O ambiente do Araújo, que aqui tem música, né? Tipo, tem várias atividades aqui, entendeu? E teste muito ela. Então ela não fica assim dentro do quarto, triste. Ela se enterte bastante. A musicoterapia é o momento mais esperado pelos pacientes da pediatria do Araújo Jorge. Uma espécie de válvula de escape. Aqui eles se tornam super-heróis e enfrentam qualquer desafio. Mesmo que às vezes surja algum muito temido. Eu gosto de tudo, menos das agulhas. Cauê, de cinco anos, conta os minutos para cantar e ainda escolhe a música. Eu gosto é da música de cavogado, uai. A pediatria do Hospital Araújo Jorge tem 18 leitos. Mas às vezes chega a atender mais de 20 pacientes de acordo com a demanda. São pacientes de 0 a 19 anos. Muitas crianças que estão na fase de descoberta da vida. Por isso, tudo tem que ser feito com muita leveza. O lado lúdico é muito trabalhado. Por exemplo, as placas das salas, os consultórios, tem desenhos. As cores são leves. Uma simples estante de livros se transforma num trenzinho. Olha que a sala de psicologia que é muito importante, porque atende crianças, os pacientes e também os pais. Olha só, muitos brinquedos para que o tratamento seja encarado de uma forma leve. A mais leve possível, já que a Carolina é uma das médicas que faz parte da equipe, né? Aqui da pediatria, já é um momento muito difícil, né? Então vocês fazem de tudo para que o tratamento seja o melhor possível. Isso, a gente tenta fazer com que a vida da criança não se modifique tanto, né? Com as brincadeiras, com o ambiente lúdico, a gente tenta fazer uma vida normal dentro do tratamento do câncer. Esse cuidado dos profissionais se estende a todas as pessoas que prestam serviço no hospital, inclusive os voluntários. Há nove anos, Maria José distribui bolachas e chás pelos corredores e sabe a importância desse tipo de apoio para pacientes e familiares. A gente vê as condições deles e vê o tanto que é importante fazer alguma coisa próxima. E esse trabalho, a gente sai melhor, sai uma pessoa melhor, mais humilde, é uma lição de vida. E você que quer se sentir bem como a Maria José, também pode ajudar o Araújo Jorge, fazendo doações para a campanha Natal para Todos da Record TV Goiás. O hospital é uma das dez entidades que serão beneficiadas com os alimentos arrecadados. Quando a gente ganha um montante grande de doação, como essa que eu espero que a gente vai receber, né? A gente espera o auxílio de toda a comunidade goianiense. A gente não só ajuda o hospital, né? No serviço, através do serviço de nutrição, mas também ajudamos as famílias que fazem tratamento no Araújo Jorge de ambulatório. Sabe a Mulher Maravilha? Ela e o pai são do Pará. Vieram para Goiânia em abril, logo que descobriram a leucemia de Melissa. Hospedado na casa de parentes, Robert conta que as doações e o apoio oferecidos pelo hospital são fundamentais. Desde que minha filha veio para cá, não faltou nada, não faltou medicamento, tratamento, até o apoio das médicas é fácil. João Batista acompanha as famílias que estão aqui há 12 anos. Já viu histórias tristes e felizes. Ele faz orações com pacientes e parentes todos os dias e manda um recado. Sempre quando nós nos dispomos a ajudar o próximo, o maior beneficiado somos nós. Esse é o segredo de uma vida feliz, é poder dividir.